O vídeo de hoje é um daqueles vídeos que a gente ama assistir, porque a gente adora um elogio, né? Quem nunca? Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce. E como nós amamos um elogio, eu já começo esse vídeo te dizendo que se tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui, já vai deixando aqui nos comentários pra mim que tu queres aí, sim, mais vídeos desses de produtos que me rendem elogios, porque simplesmente a gente sempre tira, né, um produto, alguma coisa bacana desse tipo de vídeo. Então já deixa teu like também registrado e eu já te convido, né, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações se por acaso tu ainda não fores inscrito por aqui. E outra coisa muito importante, bora me seguir lá no Instagram também. Vamos lá, gente, vou começar... Ah, deixa eu começar pela roupa! Esta daqui, gente, é a blusa que bate recorde de elogios aqui no YouTube. Então assim, gente, sempre que eu estou com esta blusa, vocês elogiam, seja aqui, seja lá no Instagram também, lá nos stories, sempre que eu apareço com ela, vocês amam. E eu quero contar pra vocês uma coisa que não é pra vocês fazerem igual, mas... Eu vou deixar aqui no box de descrição o link dessa blusa, a gente tem cupom de desconto na Renner, que é JOYCE10, então acima de R$150,00 em compras. E, gente, assim, ó, tem muita coisa também que eu vou compartilhar com vocês, não vai dar tempo de compartilhar, assim, direto, sabe, aqui no YouTube com vocês a Black Friday da Renner. Mas quem tiver interesse de saber sobre as novidades, sobre... Gente, assim, eu tenho até 45% de desconto. Se eu não me engano é 45% de desconto, mais o meu cupom de desconto dá 55% de desconto no site da Renner. Então vão lá pro Instagram, me chamem no direct, eu passo pra vocês os links, mas eu também vou aí fazendo os stories, então me acompanhem nos stories agora, assim, durante esse período de novembro, que é bem interessante. E aí, como eu tava dizendo pra vocês, que não era pra vocês fazerem igual a mim, eu tenho essa blusa aqui, tanto ela na manga curta, tá, nessa manguinha assim, né, até aqui perto do cotovelo, como eu tenho ela também de manga comprida. E realmente, gente, assim, foi um baita de um investimento. Eu tenho ela nessa cor, que é o rosa, e na outra cor que tem disponível também no site, que ela é a cinza. Desculpem, mas é que eu tô me arrumando aqui, né, porque eu gosto também de ficar bonitinha, assim, mocinha bonitinha aqui nos vídeos pra vocês. Então essa daqui, minha blusa aí, gente, e ela tá, se eu não me engano, em promoção também. Ai, nossa, vou deixar os links, tá, no box de descrição. Perfumes. Vocês me perguntam muito sobre perfume. Eu sou uma pessoa péssima pra falar em perfumes, por isso que eu nunca trago vídeo de perfumes aqui no canal, porque realmente não, não, sabe, a pessoa não sabe falar de perfume. Mas eu vou contar pra vocês os dois perfumes que, quando eu uso, eu recebo elogios. O primeiro deles, e é assim, o mais meu cheiro de todos, tá, até o momento, porque eu estou em busca, assim, gente, de trocar de perfume, sabe, de ter um novo cheiro. Não sei, não sei se isso é uma fase da vida, não sei dizer pra vocês, mas eu quero muito perfume. Não acaba esse ano de 2021 sem eu ter os meus perfumes pra chamar de meus, meus cheiros, sabe? Tô em busca. Até o momento, o meu cheiro é este aqui, que é o Calvin Klein One. Ele é, gente, assim, ó, maravilhoso. Eu amo esse perfume. Ele é um perfume unissex. Ele não é um perfume, assim, ah, ele é pra mulher, ele é pra homem, não. Ele é bem unissex mesmo. Ele é vendido, assim, e ele é um cheiro... Gente, assim, a primeira coisa que eu sinto, assim, nesse perfume é um cheiro, assim, fresh, sabe? É um cheiro de limpeza. E eu amo ele, ele casa muito bem com o meu tipo de pele. E, gente, é muito difícil, tá? Um perfume que fica bom em todo mundo, fica bom em mim. É uma coisa, assim, é uma tristeza, entendeu? Sabe aqueles perfumes, assim, que são famosos, que são perfumes que todas as mulheres têm? Normalmente esses perfumes não ficam bem em mim, não sei. Eu fico com um cheiro horroroso. É uma coisa triste, entendeu? Mas tá tudo certo, né? A gente tá procurando perfume pra chamar de meu. Se tu tiver sugestão, deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero muito sugestões de perfumes. Outro perfume que eu amo, gente, esse aqui, e eu recebo elogio direto. E quem tiver usando esse perfume, eu acho que vai receber elogio. As pessoas sempre confundem e dizem pra mim que eu tô usando algum perfume do Paco Rabanne. E não é, gente. É um baratinho, assim, né? É até um baratinho, mas é um perfume da Eudora, de fácil acesso, que é o Deluxe da Eudora. Gente, esse perfume aqui, ele é incrível mesmo, tá? Ele tem um cheiro muito bom. Faz tempo, inclusive, que eu não uso ele. Amo esse perfume aqui. E sempre que eu uso, recebo elogios. Vamos falar, então, agora de produtos corporais, tá? Vou passar, então, pra produtos corporais. Corporais, gente. Uma das fragrâncias mais maravilhosas de produtos corporais. E que as pessoas sempre me elogiam. Porque, tipo, eu aplico e saio. E a pessoa sente o cheiro e diz, nossa, que cheiro maravilhoso. É este produto aqui, da Rosiforme. Ele é a loção hidratante corporal. Eu vou deixar pra vocês também, aqui no box de descrição. Caso vocês queiram, né? Nós temos cupom lá na Rosiforme, eu também. Então, assim, ó. Ele é este produto aqui, de rosa mosqueta. Contém óleo de rosa mosqueta na composição. E tem várias apresentações. Ele tem, tanto pequeno, quanto médio. Grande também. Acho que esse daqui deve ser o maior deles, que é 380ml. E, gente, assim, ó. A fragrância dele é fantástica. Deixa eu colocar um pouquinho aqui, contigo. Mas, assim, ó gente, nesse vídeo eu vou ficar bem cheirosa mesmo, né? Porque tem tanta coisa cheirosa. Ó. Ai, realmente ele é. É indescritível esse cheiro. Eu só posso te dizer assim. Se tu já foi na Rosiforme ou se tu já usou os produtos de lá, tu vai entender exatamente o que eu tô falando. Esse daqui vale muito a pena pra quem quiser aí ficar cheiroso, cheirosa. Esse produto aqui é fantástico. Vou falar de um batom, tá? Eu tô pulando aqui outros produtos corporais, só pra gente dar um tempo no cheiro e ir pra outra coisa. Gente, um dos batons que eu uso e que eu recebo elogio é este aqui que eu estou usando hoje. E deixa eu te mostrar ele aqui, ó. Ele é dessa linha. Opa, tá virado. Dessa linha aqui, Make B, Cocoa. E eu não sei se ele tá ainda disponível, mas ele é um batom que eu gosto muito. Ele é esse batom mate, mas que não é muito mate, sabe? Ele não fica ressecado a boca. Ele fica um mate hidratado. É mais ou menos isso. Ó. E ele tem essa tonalidade aqui e essa daqui que vocês estão vendo aí no vídeo. É exatamente esse aqui, ó. Ó. Eu não tenho espelho aqui. Pessoa se abaixando pra se ver no espelho, né? Não tem espelho aqui pra me ver. Esse daqui é um batom assim, que sempre que eu faço um vídeo com ele, vocês me dizem, joias, que lindo essa cor de batom. Eu gosto muito, mas tem... E esse aqui é o Mate Milk. A cor dele é Mate Milk. Mas eu tenho também o Mate Rosé, que é, na minha opinião, o meu favorito, que ele tem mais cor, sabe? Esse daqui, assim, é uma cor meio apagada. Eu até coloquei hoje ele, porque é o batom que vocês elogiam, que as pessoas normalmente elogiam, porque tu tem como desenhar a boca e a boca fica mais bonita, sabe? Mais delineada. Acho que é por isso que as pessoas elogiam tanto. Eu quero mostrar um produto pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês, assim, paradinho, ó. Um produto... Eu não costumo muito falar de produtos da Rinode, né? Mas se vocês quiserem, eu posso falar, sim. Eu, inclusive, conheço pessoas que vendem Rinode e que eu posso, então, comprar os produtos pra falar um pouquinho pra vocês. Essa daqui é a Final Touch, que é uma bruma finalizadora, efeito iluminado. E, gente, isso aqui, assim, ó... Eu cuido até pra não tá usando, tá? Porque as minhas duas, as duas primeiras, eu usei, gente, até o final. E, ó, ela tá parecendo assim, né, que ela é transparente. Deixa eu desencostar aqui da mesinha pra ela não tremer junto à câmera. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Tão vendo aqui no zoom que eu tô mexendo? Tão vendo esse brilho aqui? Ah, gente, esse brilho aqui é sensacional pra vocês fazerem isso, ó. E ela deixa a pele maravilhosa com esse... Ela traz um vício, um brilho, mas é um brilho bonito, sabe? É uma coisa, assim, rica. Eu gosto, gente, de pegar isso aqui quando eu tô usando aquelas blusas, sabe? Canoa, assim, né? Ombro a ombro. Eu amo pegar e colocar um pouquinho de iluminador, assim, aqui nesses ossinhos, sabe? Aqui na saboneteira. Eu gosto de colocar um pouquinho e de espreiar essa bruma aqui, porque ela fica linda, deixa o colo bonito. Emparelha também a cor do pescoço. Ah, eu não sei, gente. Eu amo isso aqui. E isso aqui também, é sempre as pessoas olham pra mim e dizem, assim, sempre elogiam que a maquiagem está mais bonita. Nossa, Joyce, que linda tua maquiagem, gente. Não fiz nada de diferente, tá? A única coisa que eu fiz foi colocar essa bruma aqui e ela realmente, assim, ó, vale cada centavo. Eu sei que teve um tempo agora que tava fora de estoque na Rinodê. Eu tava enlouquecida atrás disso. E eu fui num lugar que tinha... Inclusive, eu ganhei de presente da dona do salão que tinha, porque ela disse pra mim, Joyce, nunca vi alguém amar isso aqui como tu. E eu amo e te digo assim, te indico de olhos fechados. Todo mundo vai te elogiar. O brilho, sabe? Não é aquela coisa assim, ai, nossa, ela passou brilho na pele. Não, as pessoas não vão saber o que foi que tu fez. E eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Que tu olha e te diz assim, o que será que tem ali? Por que que ela tá tão bonita? Foi aquilo ali. Tá, agora deixa eu te contar. Eu vou deixar... Ai, tamo falando de iluminador, né? Ai, então vamos falar mais de iluminador. Gente, vocês falam muito, né, sobre o meu blush que eu uso nos vídeos. Inclusive, agora ele tá um pouco apagado, assim. Mas eu gosto um pouco mais dele, um pouco mais forte. E eu não tenho, assim, ó, eu não tenho um blush exclusivamente que eu uso, tá? Eu uso essas paletas, como eu vou mostrar pra vocês agora. E eu uso elas, gente, até o final, até criar buraco, sabe? Eu sei que todo mundo acha, assim, ah, nunca cria buraco nas coisas, gente. Eu uso minhas coisas até criar buraco, tá? Eu já usei a paleta como essa daqui, né, que tem várias cores de blush da Eudora. Já usei, acho que é do Boticário. Eu usei uma outra da Eudora fininha, assim, que eu tinha. Que era tudo misturado, sabe? Que era contorno, iluminador, blush, enfim, assim, tudo junto. Eu passo ali o negócio e taco na cara. Eu amo. E eu amo esse efeito aqui, ó. Que é um efeito, tipo, bronzeado. Sabe exatamente onde o sol incide no teu rosto? Tu aplicar aqui o blush. Ah, gente, e a minha paleta do momento é esta daqui, ó. Que é da Ruby Rose. Quer dizer, ela é uma baratíssima, né? E ela é a Tiki Glow Studio. Acho que é assim, Tiki Glow Studio. Ó, tá aqui no zoom pra vocês verem. E ela vem com essas quatro cores aqui. E aí tu me pergunta, já se tu usa o contorno daqui? Não, gente, não tô usando. Vou mostrar pra vocês quais são os que eu estou usando no momento, tá? Porque acabaram as minhas outras, pra vocês entenderem. Já faz um tempo que eu tô usando essas, ó. Eu misturo essa cor aqui, bem rosa, com esta outra cor aqui, pra pegar esse brilho. Essa daqui tem brilho, tá? Mas não é tanto brilho quanto eu gosto. Então eu misturo essa com essa. Fica lindo e dá aquele destaque, sabe? Ai, eu adoro. Eu amo. E recebo sempre elogios referentes ao meu blush. Um creme? Vocês acreditam que um creme facial faz com que a gente receba elogios? E sim, eu recebo muito elogio cada vez que eu coloco, né? Que eu uso o Grace One, esse aqui, que é o EX. Eu não sei explicar pra vocês. As pessoas olham pra mim e dizem assim, Nossa, que pele mais linda! Sempre, gente, que eu estou usando ele. E eu sempre paro pra pensar, Nossa, o que foi que eu apliquei na pele? Foi ele. Foi este produto aqui. Ele não é um produto muito fácil de ser usado, principalmente durante o dia. Ele é um produto, assim, bem pro inverno. Inverno mesmo, se tu fores usar ele durante o dia. Ele é um produto maravilhoso pra ser usado. Uma fragrância incrível pra ser usado na rotina de skincare noturna. Ele é bem manteiga. Estão vendo que ele nem cai, ó, gente? Ele não cai, tá? Ele não se mexe, assim, ó. Ele é uma manteiga de verdade. Ele é maravilhoso. Eu amo ele. Deixa eu pegar aqui, ó, um pouquinho da tampa pra vocês verem, ó, o quanto manteiga ele é. E eu vou aplicar aqui, ó. Estão vendo, gente, que ele é uma manteiga, tá? Então quem tem pele extremamente oleosa, assim, ó, fujam desse produto. Mas esse aqui é assim. Nossa, recebo muito elogios. Muitos elogios de verdade quando eu utilizo ele. Faz pouco tempo que chegou. Eu acho que eu nem mostrei ainda pra vocês nos recebidos do Japão. Eu recebi esse Perfect Milk da Grace One também. E vocês acreditam que eu tenho recebido elogios direto quando eu utilizo esse produto aqui? Gente, assim, ó, é impressionante, tá? É impressionante dizer isso pra vocês, mas eu uso ele. Ele deixa a pele linda, é viçosa, maravilhosa. E este aqui, sim, quem não pode usar, quem acha muito pesado usar aquele Grace One ali, o EX, que ele é pesado, que ele vai ficar aquela manteiga no rosto, esse aqui não, esse daqui é loção. Deixa eu colocar um pouquinho. Ai, gente, porque dá até pena de botar assim, vou dizer pra vocês, tá? Ele é uma loção e ele absorve muito rápido na pele, mas deixa aquela pele linda, hidratada. Ele é um multifunções, tá? Se eu não me engano, ele é um 9 em 1. Eu vou fazer um vídeo sobre ele. Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês tudo que nós recebemos do Japão, da Vitaly Beauty. E como eu digo pra vocês, né, se vocês quiserem comprar produtos asiáticos de um site, gente, seguro, aonde eu confio, é só vocês entrarem lá no Instagram da Vitaly Beauty, que vocês têm 10% de desconto, chamando eles lá no direct, tá? Entrem lá no direct da Vitaly Beauty, entrem no Instagram, falem com eles, enfim, tá? Não é publicidade o vídeo, mas eu estou contando pra vocês. Porque sempre que aparece um produto asiático aqui, vocês me perguntam de onde comprar com segurança. Então, Vitaly Beauty é quem eu indico de olhos fechados pra vocês. Como nós estamos falando de produtos que rendem elogios, tá aqui também, um trio baratinho de farmácia que me rende muitos elogios. Me rendem elogios de verdade, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem que são os Niveas Óleos Essenciais, que é o óleo em loção. Deixa eu colocar aqui no zoom, ó, aqui pra vocês verem, ó. Ele é óleo em loção. Que que é isso, Joyce? Ele é um creme corporal, ó, que mistura na composição óleo. Ai, gente, a fragrância disso aqui é maravilhosa. Todo mundo que chega perto de mim, eu posso usar ele e colocar meu perfume. Não briga, não sei como, porque eles são muito cheirosos. E todas as fragrâncias são incríveis, ó. E ele é assim, ó, um creme com óleo. E agora pro verão, então, gente, sabe aquela perna linda, bronzeada, que tu vai e tu passa aquele produto que tu não sabe como, como mágica. A Nivea fez um produto que não cola uma perna na outra, não fica aquela coisa, sabe? Que eu detesto isso também. É assim, gente, eu quero que a coisa brilhe, mas eu não quero que a coisa cole, entende? Então eu vivo em função de encontrar produtos assim. Ah, esse aqui é maravilhoso, gente. O flor de laranjeira, aliás, tá? Esse daqui é flor de laranjeira e abacate. Aliás, as três versões. Então, assim, vai comprando uma aí por mês, vai testando, vai na farmácia, cheira os três, vê qual é o que tu gosta mais. Eu não tenho favorito, tá? Eu amo todos, de verdade. Então esse aqui, ó, flor de laranjeira e óleo de abacate. Depois, flor de cerejeira e óleo de jojoba. Olha que... Ai, gente, olha que bonito. Ai, eu achei lindas as embalagens também. E eu sei que tem em versões maiores, né? Eu já vi, se eu não me engano, de 400ml. Mas eu gosto, como eu gosto de ter os três, então eu vou usando um pouquinho, assim, de cada um, sabe? E tem também esse aqui, ó, pra quem é fã de coco, o coco e óleo monói. Esse aqui, gente, é o mais cheiroso, assim, de todos. Eu acho que é o mais... Que as pessoas mais me elogiam. Normalmente é esse de coco aqui. Ai, mas esses aqui também, gente. Eu sei que todo mundo me elogia e diz pra mim, nossa, que cheirosa, sabe? Que coisa boa a gente ouvir isso, né? Ai, que pessoa cheirosa. Eu amo. E esses aqui fazem tu receber esse tipo de elogio. E aí, pra finalizar o nosso vídeo, gente. Sim, eu vou dizer pra vocês que eu recebo elogios cada vez que eu uso hipoglose no meu rosto. E aí, pessoas vão dizer, né? O Joyce, sério, sério. Gente, sempre que eu faço máscara antes de dormir com hipoglose, normalmente misturando o transparente com o tradicional. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. Normalmente misturando esse aqui, ó. O transparente com este tradicional. As pessoas me elogiam e dizem pra mim que a minha pele está muito bonita, muito viçosa. E realmente, gente, uma pele tratada é algo, assim, que chama a atenção das pessoas, né? E eu vejo como as pessoas têm se ligado nisso atualmente. Têm olhado, assim, pra pele da outra pessoa, pra cabelo. Então, realmente, assim, eu digo pra vocês, sempre que eu uso hipoglose no rosto de noite, eu recebo muitos elogios. Me conta aqui nos comentários um produto que sempre que tu utilizas ele, tu recebes aí algum tipo de elogio. Um perfume, pode ser um batom, um esmalte, me contem. Inclusive, nós temos um outro vídeo aqui no canal desse de me rendem elogios que eu mostrei até o esmalte que eu uso, que sempre todo mundo fala, né? Ah, Joyce, que lindo teu esmalte. E hoje eu não estou com ele. Mas eu simplesmente, assim, amo, realmente, amo coisas que as pessoas gostam também. Já me contou? Já deixou aqui nos comentários? Deixa, então, teu like registrado se tu gostou desse vídeo. E é claro que se ele foi útil pra ti, se tu amou esse tipo de conteúdo aqui no canal, lembra de compartilhar esse vídeo. Já envia pro WhatsApp pra aquele amigo, pra aquela amiga que também vai amar saber quais são os produtos que nos rendem aí, que me rendem elogios. se tu ainda não fores inscritos no canal, lembra de te inscrever, ativa o sininho de notificações e por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma